Olá, a equipe da NBR já está aqui no residencial Vila Jardim, onde daqui a pouquinho a presidenta Dilma Rousseff vai entregar quase 3 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos dar uma olhadinha aqui no conjunto residencial? Olha, esse conjunto é formado por mais de 180 prédios, como esses que vocês estão vendo aí nas imagens. Cada prédio tem 16 apartamentos, são quase 3 mil apartamentos que vão ser entregues a famílias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, a famílias que recebem até R$ 1.600 por mês. Além de entregar esses apartamentos aqui em Boa Vista, a presidenta Dilma também vai entregar via teleconferência unidades habitacionais em outros 7 municípios de 6 estados do país. Essa estrutura que está montada aqui, como vocês podem ver, é onde ficarão os cerca de 10 mil beneficiados com a entrega desses apartamentos aqui em Boa Vista. Ali mais à frente vai ficar o palco onde a presidenta Dilma Rousseff fará a entrega das unidades habitacionais. Tudo sendo preparado, a cerimônia está prevista para começar às 11 horas da manhã, horário aqui de Boa Vista. Boa Vista, 1 da tarde, horário de Brasília. Boa Vista tem 2 horas a menos em relação à Brasília. Uma curiosidade sobre Boa Vista é que ela é a única capital de estado brasileiro totalmente posicionada no hemisfério norte e é a capital de estado brasileiro mais distante de Brasília. Bom, a gente volta com mais informações nas nossas redes sociais sobre a entrega dessas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e também na TV NBR que vai transmitir ao vivo esse evento assim que ele começar. De Boa Vista, Luana Karen.